Olá pessoal, no ano, essa é a correção, se não me engano, a 7, correção 7 e nós vamos fazer a correção das páginas 59, 60 e depois eu vou falar um pouquinho do que é resenha crítica. Resenha crítica não é matéria dessa prova que nós vamos fazer, mas vocês devem ter conhecimento do que é uma resenha, acredito que vocês já ouviram falar e já leram muitas resenhas, principalmente resenha de filme, de um espetáculo, enfim. Então, aí a gente vai comentar, porque é importante o conhecimento desse gênero específico. Então, vamos lá para a página 59. E aí o texto 3 foi a carta roubada. Já vamos para a correção da atividade. Responda as questões com base no texto 3. Que tipo de informação se apresenta em cada uma das partes do texto? Nos dois parágrafos iniciais, por exemplo, Qual é a informação? Informações gerais sobre a obra, título, autor, personagens e breve resumo da história. No terceiro parágrafo, A análise de um aspecto notável do texto. No quarto parágrafo, Citação de uma passagem de texto que exemplifica o aspecto comentado. No quinto parágrafo, Análise de um segundo aspecto notável do texto e citação de um trecho que o exemplifica. No último parágrafo, Apreciação geral da trama e comentário final sobre o conto. Gente, É óbvio que o texto 3 é uma resenha crítica. Vou falar um pouco mais depois, né? Porque aí a gente vai ter lá na página 61 um breve resumo. E eu vou explicar. 3.2. No texto, comentam-se três qualidades do conto. Que tipo de conteúdo se apresenta para comprovar ao leitor essas qualidades? Qualidade, desenvolvimento original da narrativa. Comprovação, o foco da trama nos métodos de investigação que privilegia a inteligência e a citação de uma passagem do conto que exemplifica o que foi comentado. Qualidade, sutil, ironia. Comprovação, comentário sobre passagem do conto que a revela e citação que a exemplifica. Qualidade final, surpreendente e original. Comprovação, comentário sobre o final sem, no entanto, o revelar. Ou seja, não pode revelar o final. É simplesmente um comentário sem estragar, né? Sem ser um estraga prazer. Já pensou? Você conta o final do filme na resenha? Não pode, tá, pessoal? Então, vocês vão aprender aí que a resenha, ela não pode estragar. Digamos assim, não pode dar spoiler, né? Vocês falam muito spoiler. Então, vamos lá. Continuando. Em que tipo de veículo de comunicação uma resenha crítica, como a que você leu, poderia ser publicada? Qual a finalidade de sua publicação e a quem interessaria ler essa resenha? Pessoal, as resenhas críticas, como essa aí que vocês viram, costumam ser publicadas em sessões dedicadas à cultura, em jornais, revistas e páginas de internet, da internet. Hoje em dia, alguns youtubers, né? Até fazem ali, de maneira falada, né? Uma resenha crítica sobre determinados filmes, sobre determinadas obras, né? Livro também. Há muitos youtubers que fazem essa resenha crítica verbalmente, tá? Mas para o texto escrito aí, vocês vão encontrar em algumas páginas, blogs, etc. Há finalidade de levar ao leitor uma visão crítica sobre uma obra. Quem costuma ler esse tipo de texto? Pessoas que têm interesses culturais ou têm interesse em uma obra específica, né, gente? As pessoas podem ler uma resenha crítica para selecionar o que vão ler ou o que vão ver, o que vão assistir. Se a pessoa já conhece a obra, ela assiste ou ela lê para verificar se outros compartilham da mesma opinião. Ou por simples curiosidade ou desejo de ampliar aí seu repertório em determinada área. Olha, eu faço muito isso. Eu gosto muito de verificar o que as pessoas estão opinando, pensando aí a respeito de um determinado assunto ou determinada publicação ou notícia, enfim. Eu gosto muito de ouvir, né? Os dois lados, digamos assim. Eu gosto muito de ouvir opiniões diferenciadas, até porque a gente aprende muito com isso, né? Quando eu vou assistir algum filme ou ler algum livro, eu gosto de pesquisar antes. Por exemplo, já comentei com você sobre a coleção Rangers, que eu bati o olho na capa do livro e aí o que eu fiz? Fui pesquisar antes de comprar, porque eu gostei muito da capa. A aparência em si era uma coisa assim, que me agradou muito. A própria capa do livro me chamou a atenção. E aí depois, antes de comprar a coleção, eu fui pesquisar e a Marielle já leu duas vezes. Eu não consegui nem terminar o primeiro livro ainda, gente. Sou muito lenta pra ler, realmente. E eu priorizo outras coisas também e acabei deixando pra depois. Mas ela já leu a coleção de 14 livros duas vezes e o livro é super interessante, é muito legal, enfim. A própria capa chama a atenção. Então, às vezes, a gente vê a capa, acha que é legal e tudo, mas realmente, pra fazer uma compra de uma coleção completa de um livro, por exemplo, você tem que pesquisar, saber o que é que tá falando ali pra valer a pena, né? Até porque livros são muito caros, né, pessoal? A gente sabe que livro não é barato. Livro é muito caro. Então, vamos lá. A resenha apresentou um resumo do conto e comentou sobre o seu final. O resumo e o comentário sobre o final, tal como apresentados, podem provocar no leitor o desinteresse em ler o conto, por supor que já conhece toda a trama. Por quê? Provavelmente não provocam desinteresse. Muito pelo contrário, né, gente? O comentário, o resumo, não desvendam aí a trama. Apenas mostra alguns pontos, alguns aspectos gerais aí, sem revelar o desfecho, né, o fim da história. 3.6, imagine que um jornal, uma revista ou página de internet publique uma resenha crítica sobre um filme de suspense e conte toda a história em detalhes. Inclusive, revelando o final, essa resenha seria eficaz como atrativo para as pessoas assistirem ao filme? Por quê? Provavelmente seria ineficaz. Você já leu outras resenhas críticas sobre filme, teatro, enfim? Saberia dizer se essas resenhas sempre apresentam comentários positivos sobre a obra? E aí, o que vocês responderam? Uma resenha, ela pode apresentar comentários positivos e negativos, né? Como a gente acabou de falar, a gente vê a resenha para saber a opinião das outras pessoas. Não quer dizer que a opinião vai ser a mesma da nossa, tá, pessoal? O mesmo texto pode comentar qualidades e defeitos também, tá? Lembrando que a resenha, ela pode conter os aspectos positivos e negativos também. Uma resenha crítica é um texto argumentativo, ou seja, as opiniões são emitidas com objetividade e justificadas. O que significa que não se pode resumi-las a apreciações como gostei e não gostei. É bom ou é ruim? De maneira nenhuma. É aborrecido e outras coisas dessa natureza. Na resenha sobre o conto de Edgar Allan Poe, como se justificaram as apreciações, foram justificadas pela menção e certas passagens do conto e citação de trechos do texto. O texto foi escrito em primeira ou terceira pessoa? Em terceira pessoa. E aí, pessoal, na página 61, nós temos aí um breve resumo do que é uma resenha crítica. As estrelinhas aí representam o gosto do pessoal que leu a resenha crítica. Enfim, a gente geralmente manifesta hoje nas redes sociais, se a gente gostou ou não, pela quantidade de estrelas. E aí aparecem lá também as estrelinhas para determinadas obras, hoje em dia até para estabelecimentos comerciais, né, gente? Ou alguma prestação de serviço. Eu tenho uma amiga que ela faz bolos maravilhosos, assim, bolos deliciosos, bolos de confeitaria, bolo de festa. E a página dela, o Instagram dela, ganha muitas estrelinhas, muitas curtidas, porque realmente é um trabalho muito bem feito. Então, pessoal, a resenha crítica, ela consiste aí na análise de uma obra, né? Não importa se é um livro, se é um filme, mas ela é a análise. E ela é escrita em terceira pessoa, isso é muito importante. E aí, se você, hoje em dia, a gente lê mais, né, esse gênero argumentativo, a gente lê mais na internet. Muito fácil de encontrar exemplos na internet, tá? Além de levar o leitor informação sobre a obra, pessoal, costuma ter como efeito aí estimular mesmo, tá? Estimular a pessoa a conhecer mais sobre a obra, tá bom? E, às vezes, vai ressaltar aspectos positivos e negativos. Ou, às vezes, só aspectos positivos. E ainda tem aqueles que vão ressaltar apenas os aspectos negativos. Mas o ideal é que uma resenha crítica ressalte os dois aspectos, tanto positivo quanto negativo. Pessoal, no caso da escola, né, se a gente pede para produzir uma resenha crítica, não tem problema se a pessoa, tipo assim, dá spoiler, né? Porque a intenção da produção textual de uma resenha crítica na escola, dentro da escola, a intenção é que vocês aprendam a resumir, tá bom? Então, nós vamos ficar por aqui, tá, pessoal? Meu computador, mandei, como é que fala? Formatar, e ele tá com esse problema aqui faz tempo. Eu vou encerrar por aqui, então, pessoal. Já pedi, já solicitei para fazer os exercícios até a página 75. Já solicitei nas aulas anteriores, nas videoaulas anteriores, tá? Então, nós vamos terminar de fazer as correções e finalizarmos aí na página 75. Por quê? Porque a página, as demais páginas, por exemplo, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82, é uma produção textual, né, de um texto dissertativo argumentativo. Eu quero depois, pessoalmente, ou quem sabe até fazer uma aula só sobre isso, sobre o texto dissertativo argumentativo também, uma videoaula também. E também quero falar pessoalmente com vocês. Eu espero, né, gente, que a gente consiga que as aulas voltem o mais rápido possível. E aí eu quero falar muito sobre o texto dissertativo argumentativo porque é a produção do Enem, né, gente? A proposta de redação do Enem é que vocês aprendam e façam muito bem aí o texto dissertativo argumentativo para arrasar no Enem, tá bom? Um beijo, abração para vocês, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.